Padre Paulo Sérgio, primeiro a alegria em revê-lo, depois gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse encontro, que o senhor está falando a respeito da Eclesiologia do Conselho Vaticano II. Que Eclesiologia o Vaticano aponta? Bom, eu também tenho uma alegria muito grande poder estar aqui, revendo colegas padres, revendo professores meus, revendo alunos. O Vaticano II faz predominar uma Eclesiologia de comunhão. Isso significa que a igreja é a comunhão que se insere no mistério trinitário, que é a comunhão, e que se consolida como comunhão na forma de povo de Deus. E por ser povo de Deus, a igreja é uma comunhão missionária, ela está em missão. E está em missão para promover a comunhão. O que isso significa? Significa que a igreja contribui para a unidade dos cristãos, a unidade das religiões e a unidade do gênero humano. Essas três grandes unidades. E como que a igreja faz isso? Faz evangelizando. E evangelizando em diálogo, porque não se constrói a unidade sem diálogo. Não se constrói a unidade sem respeito, sem atitudes responsáveis na direção das religiões, na direção dos outros cristãos, na direção de todo o gênero humano, compreendidos como outros. São outros, são diferentes. Então é preciso ter o diálogo, é preciso ter o respeito. E eu sempre digo que o concílio nos ajuda a entender o diálogo dentro do processo de evangelização como um diálogo que produz inculturação do evangelho. Quer dizer, a evangelização que passa pela inserção nas culturas e por uma mensagem significativa que parta das próprias culturas. Quer dizer, as culturas é que são, que terão a matriz linguística do evangelho como boa notícia. Padre, nós que nascemos durante o concílio ou um pouco depois do concílio, a gente sempre se questiona, como que era a igreja antes do concílio? A igreja antes do concílio, era uma igreja, eu diria, com a herança do concílio de Trento e com a herança do concílio Vaticano I, que isso significava, havia uma autocompreensão de igreja como sociedade perfeita, separada do mundo. Portanto, isso significava dizer que nós tínhamos duas sociedades perfeitas, uma perfeita na natureza, que seria o Estado, e a outra perfeita no sobrenatural, que é a igreja. E, portanto, eclesiologicamente, esse tipo de concepção refletia no modelo piramidal de igreja. Então, prevalecia uma hierarquia vertical. Além disso, o predomínio da língua latina na liturgia, mas eu também diria que os leigos tinham o seu espaço. Nós podemos nos esquecer que essa compreensão de igreja como sociedade perfeita e do predomínio vertical da relação da hierarquia com o povo não possibilitou o não aparecimento de movimentos laicais, tais como as confrarias, os vicentinos, os movimentos eucarísticos, os movimentos marianos. São todos os movimentos, a ação católica, que são movimentos dos leigos, que estão em consonância com o magistério da igreja, mas os leigos têm ali presença. Então, eu diria que é uma igreja, até se poderia dizer, de todos, mas com o predomínio da hierarquia institucional e com essa ideia de uma igreja que era a sociedade perfeita à parte do mundo. O Vaticano II disse o seguinte, quer dizer, a igreja se identifica com o reino de Deus e é o reino de Deus em termos escatológicos, mas a igreja está no mundo. Ela é peregrina no mundo e vai conduzir o mundo, vai contribuir para que o mundo desemboque naquilo que se chama reino de Deus. Existe uma tendência hoje a voltar a uma eclesiologia anterior ao concílio? Olha, eu vejo assim, não existe uma eclesiologia que sobreviva sem a convivência mínima com outras eclesiologias. Quer dizer, historicamente, nós sempre tivemos mais de um modelo eclesiológico. O predomínio da eclesiologia conciliar é o da eclesiologia de comunhão. No entanto, não se pode esquecer que o modelo de uma eclesiologia de sociedade perfeita, ele continua a existir. E nós convivemos com esses modelos todos. Às vezes, por exemplo, nós que somos da formação conciliar, também podemos ter algumas atitudes que sejam consoantes ao modelo de uma igreja sociedade perfeita. Quer dizer, há uma coexistência entre os modelos. O predomínio, creio eu, é de uma eclesiologia de comunhão. O Vaticano II, um evento de comunhão. Mas a gente sabe, e, por exemplo, o documento sobre a igreja demorou para sair por conta das tendências eclesiológicas diversas que haviam, o esquema inicial da constituição dogmática lumengêncio era um esquema que não era de uma eclesiologia de comunhão. Aliás, existia mais de um esquema, que isso significa um confronto de eclesiologias. Eu vejo atualmente que nós estamos também vivendo um momento que é cultural, amplo, de um retorno. Um retorno a algumas coisas do passado, mas redimensionado no tempo atual. Então, nós estamos buscando maior visibilidade. E essa maior visibilidade, se de um lado mostra a igreja estar no mundo, de outro lado pode distanciá-la do mundo. Quando se faz alguns eventos à parte, quando se pensa algumas questões sem o diálogo com a sociedade civil, e ao mesmo tempo que vivemos esse clima de retorno, e, portanto, uma ideia subjacente de igreja como sociedade perfeita, vivemos também uma aproximação ainda maior da igreja nas questões do mundo, sejam elas sociais, sejam elas morais, de toda a ordem. Quer dizer, a igreja se apresenta também no mundo. Então, eu creio que, no momento, nós vivemos toda uma situação em que os modelos eclesiológicos vão se entrelaçando, mas eu acredito ainda, pelo aquilo que experimento, que vejo, na hegemonia do modelo de comunhão. Legenda Adriana Zanotto